Olá, bem-vindos ao Equal Time, eu sou a Bárbara e hoje teremos mais um vídeo de indicação de brechós online aqui, que eu sei que vocês amam e eu amo também, porque eu amo comprar online também, é muito prático, a gente já recebe em casa e às vezes compensa sim comprar coisas de brechó online, nesses todos que eu vou indicar aqui pra vocês, vocês vão ver. Aliás, tem vários vídeos aqui no canal de brechó, se você gosta de brechó já se inscreve e tem vários vídeos indicando, tem vídeo visitando brechó, se você tem um brechó, aliás, e quiser que eu vá e visitar seu brechó, vem falar comigo, eu amo visitar brechó e daí a gente grava um vídeo super legal. E hoje eu vou indicar pra vocês alguns online do Instagram e tal, que eu acho legal, mas tem uns que eu já comprei, tem uns que eu nunca comprei, mas eu vou explicando porque que eu acho legal. Vou começar então falando do Cobogó Brechó, que é um brechó de São Paulo, no Instagram, todos esses eu acho que não tem loja física, tá gente? Acho que é só no Instagram mesmo, ou tem algum site, mas o Cobogó eu gosto muito das peças, acho as peças muito lindas e uma coisa que eu amo é que eles sempre colocam as medidas, isso é essencial, porque pra quem compra online, todo mundo já tem as suas medidas ali anotadinhas, né? Já sabe o que vai servir e o que não vai. Então eu acho isso sensacional, tem que ter as medidas, gente, eu acho maravilhoso. E eu acho muito mais prático já colocar as medidas ali na descrição da foto, porque daí você não precisa ficar perguntando, até você descobrir que a peça nem vai servir em você, né? Você já olha ali e já sabe se serve, se não serve, eu acho isso maravilhoso. E eles aceitam o PagSeguro, eles fazem sorteio também, fazem umas promoções, enfim, eu achei bem legal. Faz pouco tempo que eu descobri esse brechó, ainda não comprei nada deles, mas achei muito legal. Tem uma coisa muito legal que eu gostei deles também, que eles fazem uma pilha de roupas. Você vai escolhendo, porque eles sempre vão postando, né? Quase diariamente, assim, e daí você vai escolhendo as coisas que você quer e depois eles mandam tudo num frete só, muito mais prático, e daí você paga só um frete, porque o frete a gente sabe que às vezes pesa, né? Mas se for assim, eu acho muito melhor. Lembrando que, assim, gente, eu acho importante ter preço justo, sabe? Eu acho que tem que ter um preço justo, mas lembrando que existem vários tipos de brechó. Tem brechó que seleciona mais coisas mais caras, brechó que seleciona outras coisas, enfim. Se você quer entender mais sobre os tipos de brechó, assiste esse vídeo aqui, por favor, porque aí você vai entender melhor porque que uns brechó são mais caros, outros são mais baratinhas, enfim. Gente, tem motivo, tá? Não é só porque eles estão abusando, não querendo cobrar caro, não é assim. Às vezes aparecem os brechós que querem cobrar caro demais, né? Que eu não acho o preço justo, mas aí eu não vou indicar pra vocês, né? Vou falar agora do brechó Desenguarda, que é de São Paulo também, também aceita PagSeguro. E eu gosto também muito das peças e tem um precinho show, assim. Eu já vi blazer de vinte e poucos reais, tem jaqueta que é baratinha também. Tem bastante jeans, mom jeans, que a gente ama achar em brechó, né? Então tem bastante peça de vinte e poucos, trinta reais, assim, o que eu acho ótimo pra brechó online, né? Porque não tem como cobrar muito barato, tá, gente? Como eu expliquei no vídeo de tipos de brechó lá, tem todo um trabalho, assim, por trás, que é bem trabalhoso mesmo. E brechó de Instagram, assim, eu vou muito pela seleção das peças e pelas fotos também. Se as fotos estiverem legais, assim, eu acabo seguindo e acompanhando e tal, mas a seleção das peças tem que ser muito boa também, né? Tem que ter a ver com o meu estilo. Então daí vocês vão vendo aí se é do estilo de vocês também. Agora o brechó Agri Doce Cereja, da minha amiga maravilhosa Simone, que ela começou faz pouco tempo o brechó dela no Instagram, e ela, assim, tem muito bom gosto, os preços são maravilhosos também, gente. Então vão lá conhecer, porque, assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar também da seleção das peças. Esses dias ela já começou a postar e eu já fiquei, assim, querendo várias coisas, então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ela também aceita PagSeguro, entrega no metrô, manda por correio também, mas eu acho muito bom quando entrega no metrô, porque daí você já não tem o valor do frete, né? Você combina de passar lá e consegue pegar a sua peça no metrô, já consegue ver também, eu acho melhor assim. Olha, tem mão jeans por R$18, tem camisa por R$12, tem um macaquinho que tá R$12, então ela arrasa nos preços e com certeza vai ser um sucesso, gente. Vamos lá ver. Tem também o Dona Vintage, que eu já falei algumas vezes aqui pra vocês, que eu tenho aqueles sapatos maravilhosos que são de lá, que eu tenho um preto e um marrom, que são parecidos, são de lá. E a dona, ela também é maravilhosa, eu adoro ela. E a seleção é muito linda, sabe? Ela tem várias peças muito legais e ela sempre faz umas fotos incríveis, então eu acho muito legal quando o brechó capricha, assim, nas fotos, porque daí você já tem ideia, né, de como vai ficar, tipo, um editorial, né? Você já tem ideia de como vai ficar as peças no corpo e tal, com os looks e tudo mais. Então vamos lá dar uma olhada, porque as fotos são maravilhosas, já vale seguir por causa das fotos e as peças também, então com certeza vocês vão amar. E entrega no metrô também, entrega por correio, enfim, maravilhoso. E ela ainda participa de algumas feiras, às vezes, então às vezes é legal você vai na feira e consegue ver, né, porque os brechós online, como não tem loja física, a gente nunca tem oportunidade de ir e ver tantas peças, mas aí quando participam dessas feiras eu acho bem legal também, porque você consegue primeiro conhecer a pessoa, que eu acho legal, e daí também ver as peças, como são, o que que tem, assim, eu acho bem interessante. O próximo é o Gaveta da Routilde, que faz pouco tempo também que eu conheci, e se eu não me engano é de São Carlos, então se você for de São Carlos já fica esperta aí. E tem, assim, gente, muito blazer, blazer por 30 e pouco, 20 e pouco, saia, tem saia por 18, 20 e pouco também, tem umas saias que eu amei, maravilhosas, bem uma carinha vintage mesmo, umas blusinhas, assim, blusinhas branquinhas, clarinhas, que eu amo, sabe? Nossa, fiquei louca, queria muito, e muitos blazers maravilhosos, eu adoro comprar camisa, blazer, essas coisas são ótimas de comprar em brechó, e tem uma carinha muito vintage, então a seleção dela é bem, assim, com uma carinha mais vintage, sabe? O que eu amei, porque, né, maravilhoso, gente, achei muito lindo. Aí no Instagram tem o link pra você entrar em contato direto pelo WhatsApp, e ela envia por correio ou entrega na rodoviária de São Carlos, também parece, foi o que eu entendi. Tem o Armazém Belchior que me mandou algumas peças que são maravilhosas, que eu mostrei no último vídeo de recebidos, eles mandam pra todo o Brasil, não só de São Paulo, mas eles mandam por correio e eles vendem pelo site, então se você quiser um descontinho, acho que meu cupom de desconto lá ainda tá funcionando, então só usar, acho que é cupom da Bárbara. Eu gosto bastante da seleção deles também, as peças que eu recebi, eu adorei, aquele colete, gente, nossa, eu amei muito aquele colete, nunca tinha achado um colete tão legal assim, mas eu amei, e eles têm umas peças mais coloridas, eu senti, sabe? É engraçado que essa coisa de brechó é muito pessoal, né? Eu acho que vai muito da dona, do dono do brechó. E daí nesse eu senti que tem umas coisas um pouco mais coloridas, assim, eu achei isso bem legal, então se você gosta de coisinhas coloridas, dá uma olhada lá. E achei as peças bem selecionadas, assim, também por tecido e qualidade, sabe? Acho que dá pra sentir isso, não sei se essa é realmente a proposta, mas foi o que eu percebi. E eles fazem promoções também, esses tempos tava tudo 25% de desconto, então o brechó já é maravilhoso, né? E quando tem um descontinho, uma promoção, a gente ama mais ainda. Então vão dar uma olhada lá, porque vale muito a pena. Eu sei que tem vários que eu tô falando que eu conheço faz pouco tempo, mas é que eu pedi pra vocês me indicarem uns brechós lá no Instagram, esses tempos, e daí eu conheci vários, né? Então tem alguns que eu comecei a seguir, comecei a acompanhar, e gostei bastante, e tô indicando aqui. Então o acervo brechó eu também conheci, eu acho, porque alguém me indicou nesse post lá no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, segue lá no Instagram, por favor. Mas eu acho que eu conheci por vocês também. E ele eu acho mais moderninho, assim, eu acho muito legal. Esse também, que os brechós nem sempre são vintage, né? Tem os que tem um estilo mais moderninho, e esse acervo brechó eu sinto que ele é um pouco mais assim. Aí ele tem uns cropped, tem umas sainhas, tem, enfim, umas coisas meio preto e branco, meio minimalista, assim, sabe? E as peças são lindíssimas, e os preços também são ótimos. Então tem blusinha 20 e pouco, 30, tem várias coisas que são 20 e pouco, 30 reais, assim. Então tem várias blusinhas, tem cropped, tem calça alfataria, que eu acho maravilhosa, tem uma que eu vi por 20 e pouco, 28, eu acho. Então, gente, vale muito dar uma olhada lá, que mesmo tendo um estilo meio moderninho, assim, talvez seja mais identidade visual do que as peças, sabe? Porque as peças a gente acaba usando o nosso estilo, e daí, né, faz mais sentido. Tem camiseta também, tem jaqueta, só umas coisas bem legais, assim, eu gostei muito, então dá uma olhada lá. E tricôzinho, né, agora no inverno começam a aparecer os tricôs em vários brechós, que eu acho maravilhoso, porque a gente, tricôzinho é muito quentinho, e é ótimo de comprar em brechó também, então aproveitem. O Horn Blue é muito legal também, que é da minha chará Bárbara, e ela é fotógrafa, então nem preciso falar que as fotos são muito maravilhosas, e eu gosto muito também da composição que ela faz, dos lutos. Então, às vezes, uma peça que você nem dá nada pra ela, ela monta lá com o look e fica muito legal, e daí você tem vontade de ter aquela peça, entendeu? Então é difícil, muito legal. Então, além de ser um brechó de você poder comprar as coisas, serve muito de inspiração também, sabe? E ela tem foto com todos os tipos de corpos, de mulheres lindas, maravilhosas, de todos os jeitos, então isso é ótimo também, porque daí você vê vários corpos diferentes, né? Ela também é de São Paulo, mas manda pra todo o Brasil, por correio. O Mila Retro já me mandou algumas peças também, inclusive esse blazer muito, muito maravilhoso, que eu amo muito, que, né, faz um friozinho, já começa a parecer de blazer, de casaco aqui nos vídeos. E eles têm uma seleção muito legal também, então se você gosta de vintage, vale a pena ir lá no site, dar uma fuçada lá. Eles vendem pelo site, então é só você ir lá e ficar vendo, tem umas coisas bem divertidas, é bem legal. E bem vintage, se você gosta de vintage, você vai gostar de dar uma procuradinha lá. E as peças super selecionadas também, sabe? Você vai perceber que tem coisa que é bem específica, assim, então uns modelos, umas coisas bem diferentes. E eu adorei o atendimento, todo mundo que falou comigo tudo, são maravilhosos, então vale a pena ir lá conhecer. E por último, eu queria falar do Reouze, que eu acho, assim, o Instagram muito bonitinho, sabe? Porque eles montam as composições, assim, das peças, tudo bonitinho, flat lay, sabe? E além das peças serem lindas e o Instagram ser um charme, assim, porque é tudo organizadinho, bonitinho, do jeito que eu adoro. Os preços são ótimos também, então tem coisa de R$20, R$30, tem outras coisas que são, tipo, sei lá, jaqueta, sapatos, umas coisas que são mais caras, né? Que daí acaba sendo mais caro no brechó também. Mas as coisas básicas, blusinhas, shorts e saias e calças, enfim, acho que é mais ou menos nesse preço R$20, R$30. E eu acho que eles têm um estilo bem específico, assim, porque é meio moderninho, mas tem bastante coisinha bem fofa, assim, bem bonitinha, meio carinha vintage, tipo umas blusinhas, ou tem sainha, ou calça alfaiataria. Então é essa coisa que mistura, né? O moderninho com o vintage. Eu adoro esse estilo, então, assim, apaixonada nesse Instagram. E várias peças de lá eu queria também, maravilhoso. Eles postam umas fotos de inspiração também, que isso em Instagram de brechó eu acho que às vezes confunde um pouco, porque daí você olha a foto, eu acho que tá à venda, né? E daí não tá, é só inspiração. Mas é legal porque é inspiração, mas às vezes rola essa confusão. Mas também tem nesse Instagram. E por enquanto é isso, gente. Eu quero que vocês me contem qual que vocês mais gostaram, se vocês já conheciam algum, se vocês têm mais pra indicar, é só deixar nos comentários aqui. Assistam mais vídeos de brechó aqui no canal, tenho certeza que vocês vão gostar. E não esqueçam de deixar o like, que me ajuda bastante. Ativa as notificações pra sempre receber quando tiver vídeo novo aqui. E se inscreve aqui no canal. Tchau! Tchau!